Um monstro invisível ameaça Tóquio todos os anos. Não é um Godzilla, nem um terremoto, é a água. Imagine uma tempestade tão forte que transforma ruas em rios. O Japão sofre com até 10 tufões por ano. Em 1958, um tufão engoliu Tóquio. Infelizmente, mais de 1.200 vidas se perderam nas águas. Em 1991, uma tempestade devastadora alagou Tóquio. Destruiu casas, paralisou a cidade. Com isso, os japoneses resolveram dar um fim e começaram um novo projeto em Tóquio. Não para vencer a natureza, mas para aprender a respeitá-la e sobreviver a ela. Com 12 mil trabalhadores e 50 metros de profundidade, cada pilastra carrega histórias de quedas, desmoronamentos e coragem. Depois de alguns anos, o Japão simplesmente criou o maior sistema anti-enchente do mundo. Parece até uma cena de filme de espionagem. Essa porta escondida leva a um mundo subterrâneo. Com cinco reservatórios gigantes, cada um com 32 metros de altura e 177 metros de comprimento. Para se ter uma ideia, esse tanque é tão alto que a Estátua da Liberdade caberia dentro. Além de um túnel principal de drenagem, com 6 quilômetros de extensão e 10 metros de diâmetro. Capaz de armazenar o volume do Maracanã. O túnel tem 59 pilares que lembram uma catedral ancestral. Se tornou uma cidade subterrânea invisível construída para domar a fúria das águas. Durante um tufão, quando a água sobe, 78 bombas entram em ação, drenando 200 toneladas de água por segundo, o equivalente a esvaziar uma piscina olímpica em segundos. Tudo isso graças a turbinas poderosas, como motores de avião. Em 2019, houve um tufão, que trouxe chuvas para três dias em apenas 24 horas. O sistema anti-enchente trabalhou sem parar e desviou água suficiente para encher 65 mil piscinas olímpicas. Sem ele, Tóquio teria virado um caos. Um dos trabalhadores relatou, Meu pai morreu na enchente de 58. Todos os dias, quando ligo as bombas, sinto que estou salvando ele. Agora a parte inacreditável. Você pode entrar nessa estrutura. O templo subterrâneo, ele é aberto para visitas. É como estar em um filme de ficção científica, só que real. O sistema anti-enchente não é só concreto e aço. É uma lição. Quando humanos se unem contra o caos, até a natureza pode ser desafiada. As maiores obras humanas não são as que brilham ao sol. São aquelas que nas sombras, protegem nossa luz. O que você achou desse incrível segredo subterrâneo que salva Tóquio? Se gostou, deixe o like. Até a próxima!